olá tudo bem meu nome é Tony Sacramento hoje eu vou ensinar a fazer um vaso de concreto caseiro primeiro você vai precisar de areia é eu tenho esta forma aí esta forma eu que fiz é daquele cilindro de refrigerante né eu ganhei esse cilindro de graça e resolvi fazer uma forma nele se bota a quantidade aí mais ou menos a metade do cilindro ou de uma forma que você tiver aí vai enchendo isso aí é uma lixeira que eu não estava mais usando e eu vou usá-la como uma forma também você vai precisar de uma caixa para massa ou uma vasilha para poder você fazer o cimento vamos agora pegar o cimento agora e assim eu vou colocar mais ou menos umas três colheres cheia de cimento tem que ser bem cheia mesmo viu geralmente a medida é cinco por um né você tem por exemplo é um balde de três seiscentos é cinco balde de areia por um de cimento né eu coloquei 33 colheres bastante cheia é um pouquinho de cimento dessa uma argamassa fica bastante forte e aí vamos mexer bastante tem que envolver todo o cimento mexendo mexendo bom gente o vídeo é um pouco grande né mas vale a pena você ter paciência né para você aprender passo a passo tá mexendo 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 agora vamos né vamos colocar água também é como você vai ver no vídeo eu assim como aqui em porto segura é muito quente eu coloquei assim muita pouca água e a massa argamassa começou a ficar muito ressecada secou ressecou muito fácil então dependendo da sua região aí né você tem que saber colocar a água na quantidade certo não pode ser uma argamassa muito molhada também muito seca se for muito seca ela fica muito difícil de você trabalhar tá colocando água e fazendo tipo uma farinha uma farofa ou seja né uma farofa molhada tá mexendo bastante você tem que mexer bastante mesmo essa área é essa área é uma área muito grossa né ela não vai dar um acabamento legal não tem se você quiser um acabamento bastante fino você tem que peneirar a área como eu não faço os vasos para vender eu faço para uso pessoal não há necessidade de um acabamento perfeito não mas se você for fazer para vender você vai ter que realmente peneirar a área dá um acabamento melhor uma lixada é no vídeo você vai ver como vai ficar com esta área o vaso tá mexendo bastante vamos colocar mais um pouco de água mexer 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 no instante vamos fazer o teste do ponto certo da área da água ou seja da argamassa vai mexer no bastante mesmo você tem que envolver toda a argamassa e agora vamos fazer o teste né você vai pegar um pouquinho de areia e vai apertar bastante ela tem que ficar bastante unida sem quebrar se ela quebrar é que ela está seca ainda né pronto ela já está no ponto mas como o tempo aqui estava muito seco eu tinha que colocar um pouquinho mais de ar porque ela recicou bastante rápido se ela precisar da forma agora né vai ser uma lixeira que eu não uso mais e ela vai acabar bem certinho aí a parede não vai ficar nem muito fina e nem muito grossa agora nós vamos fazer vamos vamos fazer o nosso o nosso vaso de concreto dentro desta caixa caixa mesmo para não fazer bagunça né vou tirar um pouco do cimento aqui eu vou pôr a forma aqui no meio no lado ou seja vai ter que ter um peso para fixar a forma bem dentro para não ficar se mexendo na hora de você colocar a argamassa qualquer peso que você tiver aí é bom se fixar esta forma e vamos colocando cimento vamos preenchendo os espaços não se preocupar com o fundo com o fundo depois que nós vamos fazer vai mexendo bastante você vai precisar de um de uma de um de um astro um pedaço de madeira para poder socar a areia eu usei esta chave aí e você tem que socar bastante porque ela precisa estar bem unida e na hora de você desformar ela não soltar vai apertando bastante mesmo o vídeo é um pouco longo mas isso aí para poder ensinar passo a passo você que não sabe né a pessoa que conhece que sabe é não havia necessidade de assistir o vídeo todo mas para você que já sabe conhece é bom você compartilhar esse vídeo para aquelas pessoas que não sabe que não sabe fazer nós temos que ajudar as outras pessoas e aí e aí e aí agora você com a própria mulher de pedreiro você vai apertando você pode observar que a massa que a argamassa ela começou a ressecar né que como o tempo por segura que é muito quente então assim a argamassa ela seca muito rápido e ela começou a secar e aí você vai ver a dificuldade que eu tive de desformar ela mas assim não há nenhuma dificuldade porque mesmo se você conseguir desformar ela um pouco seca você deixa um pouquinho lá secando depois você joga um pouco de água no concreto no vaso que aí ela vai dar liga agora vamos bater estou usando uma marreta de borracha você pode usar a própria colher também até melhor agora se eu observar como a argamassa ela ressecou então eu tive um pouco de dificuldade para retirar ela começou a soltar mas vai dar tudo certo se a argamassa tivesse um pouco mais úmida não iria acontecer isso pronto olha lá tá vendo ela começou a soltar mas eu dei uma apertada com a colher e aí consegui resolver bom agora nós vamos vamos desformar ela você vai precisar de uma tábua ou um piso né eu usei um piso você vai deixar o piso em pé ou uma tábua e vai colocar ela assim um pouco de lado se você virar de vez ela vai soltar então você tem que deixar ela dessa forma aí ó tem que virar desta forma agora você vai ver como é necessário que a argamassa esteja bastante úmida você vai ver que a argamassa ela começou a ressecar ela começou a querer quebrar começou a querer quebrar vai tirando devagar olha só observe mas deu tudo certo depois eu vou molhar ela um pouco depois eu vou molhar ela um pouco e aí vai lá vai começar a dar liga esses rachado aí não vai mais aparecer bom depois de 24 horas ela secou agora nós vamos fazer o fundo e aí tá vendo como ela ficou perfeita o acabamento ficou um pouco rústico mas aí você pode dar uma lixada e para poder ficar bastante liso tem que ter uma argamassa tem que peneirar a areia para ter uma argamassa bem fina agora vamos encher todo o fundo vai colocar bastante a espessura você que escolhe você vê que eu usei um peso pra bater você tem que bater com algum peso eu usei um tijolinho pra tocar bastante a argamassa com um tijolinho argamassa que ela tem que estar bastante unida e se não depois que você for retirar do lugar ela pode quebrar então você bate bastante um acabamento você não precisa muito se preocupar com a parte de dentro se for pra uso pessoal agora se for pra vender sim aí você tem que ter um acabamento melhor né mas não há necessidade se for pra uso pessoal se trocar o aumento legal não você vai precisar de um de um acessório uma coisa que pra você furar o fundo eu vou fazer quatro furos se você tiver um cano de 3 quartos é melhor você pode fazer um furo no meio um cano maior um cano de por exemplo de 40 milímetros 32 de 40 é o maior você pode fazer um furo no meio eu resolvi fazer quatro furos e aí e aí e aí e aí e aí e aí você vai apertando de novo um pouco carga massa ela voltar para o lugar afinal de aí você vai abrir e aí a e aí dá uma linha tocada e aí e aí e aí e aí e aí e aí e depois de 24 horas ela vai estar se que está vendo esses perfeitos, isso nós vamos resolver, pronto, depois vamos preparar uma argamassa, um pouco mais molhada, vamos molhar o vaso concreto para poder dar liga e vamos preencher esses pequenos defeitos, bom com a colher mesmo, nós vamos dar o acabamento né, nós vamos dar uma molhadinha e vamos alisar com a própria colher, se você tiver uma desenpenadeira de madeira com uma espuma, vai ter um acabamento bem melhor, mas não há necessidade, com a colher mesmo você consegue dar um acabamento muito legal aí, dá uma parte de baixo, vai ter Bom, você viu que eu acabamento começou a ficar melhor né você vai passando a colher jogando água e vai dando acabamento melhor vai alisando o cimento pronto já terminei e vamos esperar secar geralmente espera 24 horas para secar dependente depende do dia não estiver muito sol no mesmo dia ela seca dependendo do cimento também estou usando cp3 cp40 que ele é secagem lenta mas se você quiser usar o cimento cp2 ele é secagem rápida então para você que não tem muito tempo que é uma coisa mais rápida melhor você usar o cp2 porém o cp3 é um cimento que ele a secagem dele é lenta porém dá ele vai fixar mais o cimento o cimento ele não vai quebrar tão fácil aí nós vamos impermeabilizar o vaso depois de seco né você vai precisar um pouco de cimento e duas colheres e uma colher e meia de açúcar e vai misturar no cimento e não precisa colocar areia não a mistura bastante envolver toda todo o açúcar e vai colocar água né você vai fazer tipo uma papa não uma papadura não uma tipo assim um líquido né que nós vamos impermeabilizar o vaso bom agora nós vamos passar esse cimento todo no vaso depois dele seco aí tá molhado porque eu tinha jogado água mas ele secou totalmente se você não fizer isso é com o tempo é esse esse concreto ele vai absorver toda a água que você for jogar e aí ele vai criar muito limo e não vai ficar nada agradável né a vista fica aquele limo verde nele então você tem que impermeabilizar para poder ele não absorver a água para a água sair para aqueles buracos nós fizemos no fundo senão ele vai sair pelos lados o ideal você dá umas duas de mão espera secagem né espera de secar seca muito rápido e aí você dá umas duas de mão olha como é bonito depois de seco nós vamos pintar agora né aí a tinta você que vai escolher né eu tô usando uma tinta cinza tinta piso eu não quero falar o nome da tinta aqui porque eu não quero fazer comercial mas você pode usar qualquer tipo de tinta que você tiver aí tem que ser uma tinta acrílica né que aguente água né para não soltar essa tinta piso ela é uma tinta excelente porque ela é uma tinta emborrachada então ela impermeabilizante também né ela não absorve água geralmente é bom você dar duas de mão né aí você consegue um acabamento melhor então 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 E é muito importante você pintar dentro também, viu? Olá! Tudo bem? Depois de a tinta estiver secado, nós vamos plantar uma muda. Pode ser da sua preferência, mas estamos usando aqui manjericão para plantar. O que nós vamos precisar é areia, esteco, cinzas e britas. Vamos começar o vídeo. Primeiro nós vamos colocar brita. Produção, pode colocar tudo, Produção? Pode! Pode aqui no vaso. Ali, nós vamos colocar areia. Espalha aqui, deixa a produção. Tá bom aqui, Produção? Ah, não tá ainda na medida aqui, ó. Aí, puxar logo essa colher aqui. E agora? Colocar a última colher aqui, que ia estar quase Produção aqui. Último. Deixa. Dá uma charlada aqui. Pode fazer isso, Produção? Agora vamos colocar o estipo. Vou jogar tudo, Produção! Com a mão, não! É! Calma! Ai! Que nojo! Tô mexendo em cocô! Ah! Agora nós vamos colocar... Assim, já? Assim, já. Me diga que tem que espalhar também. Ai! Que nojo! Tem que espalhar. Vamos completar de areia. Opa! Vou pegar a minhoca aqui. Tem problema aqui a sujeira produção que está fazendo aqui? Não, pode fazer sujeira. Espalha aqui. Não tem problema aqui a minha mão está sujeira de terra, de cocô, de estebalha. Se for de cavalo ia ser pior, porque nunca a espalhinha vem tudo com o cachorro. Produção aqui é até o limite do vago. Agora vou plantar muda de manjericão. Ficava um buraco, né? Com a tesoura mesmo. Com a tesoura pode ser. Não é muito profundo não. Pode enfiar aí. Senão vai quebrar muda, se você não fazer buraco. Pode forçar. Depois bota mais areia. Para grudar, para grudar a planta. Gente, a produção é meu pai, tá? Não tem nada de produção aqui não. É meu pai mesmo. O meu pai está me ajudando aqui na gravação, porque se ele não me ajudar, como é que eu vou se virar aqui? Vou colocar mais um pouquinho ali. Só para prender a muda. Vou cortar a morta aqui. Esperar um pouquinho para descer a água aqui. Toma produção. O problema é que senão ela vai cair aqui, porque ela não está muito firme não. Tá bom aí já, né? Obrigada por assistir esse vídeo, que vocês podem se inscrever no meu canal. Um beijo carinhojo. Rebeca.